Já me engano! Deses me engano nas costas? Sim! Já não sentia aquele prazer ou aquela alegria que eu tinha antes de filmar É o que tu quiseres, eu faço! É o que tu queres ouvir? 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 Ai, olha! Está-me dando ouvido! É o que tu queres ouvir? É a la Because A ando. É! 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 Com estes oito cilindros em que estou só a pesada. Nada, abraço. É isto. É estes pequenos livros que eu recebo da vossa paga, que me faz continuar com o canal. Depois é estes esmaiados. Agora eu já percebo o que é que o sal tem que olhar. Por isso sigam este canal, que vai valer a pena a muitos carros. Motos, aviões, o que tiver rodas. O canal sabe a sua rodas, mas vale a pena.